Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Um dos argumentos que é usado contra a existência de Deus, geralmente pelos ateus, é mais ou menos o seguinte. É impossível admitir a existência de um Deus que seja todo poderoso e bom, que se cala, se omite ou fica impotente diante da realidade do mal no mundo. O mal existe, o mal está aí no mundo, traz sofrimento, dor, morte, desgraça. Se Deus é Deus, conforme o cristianismo diz, por que o mal existe, professor Leandro? O argumento só tem valor quando as pessoas não entendem quem é Deus, que Deus é esse. Então, a concepção popular de Deus, muitas vezes, quase nunca, está de acordo com o que a Escritura revela a respeito de Deus. A solução para o enigma está em perguntar se Deus tem um propósito, se Deus tem uma razão para que o mal exista. E justamente a Bíblia nos dá essas razões. Deus permite a existência do mal, ele decreta, inclusive, a existência dele, embora, mesmo decretando Deus, não pode ser considerado o criador ou o autor do mal, mas Deus sim decreta a existência do mal, porque ele tem um propósito com a existência do mal. Que, em última instância, é revelar sua glória, é revelar seu poder, sua grandeza, sua bondade, sua majestade. O mal, nesse sentido, é útil para revelar os atributos de Deus. Professor Heber, isso não torna Deus egoísta? Por que Deus permitiria o mal, o sofrimento das suas criaturas, só para mostrar quem ele é? Essa pergunta, que é uma boa pergunta, ela normalmente acha que Deus tem que ser nivelado à nossa situação. Esquece de que Deus está numa categoria diferenciada da nossa. Então, se nós falamos que Jesus Cristo revelaria as glórias do Deus triuno ao se encarnar e ao morrer por pecadores, a gente não está dizendo que Deus é egoísta, porque Deus está assumindo a dor de resolver o problema do mal sobre si, e não para nós. Então, por exemplo, quando nós falamos com pessoas que têm a impressão de que o cristianismo, principalmente aquele de linha calvinista, coloca Deus numa situação ruim, a gente diz, olha, essa situação se torna muito diferente quando a gente olha para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus que não nos ensina a vencer o mal. Ele é quem vence o mal em favor daqueles que creem nele. Uma das soluções, professor Leandro, que estão aí presentes no meio evangélico para resolver essa questão do mal, é a chamada teologia relacional ou teísmo aberto. E para livrar, desculpa a expressão, para livrar a cara de Deus, dizem assim, Deus não sabia, por exemplo, que Adão e Eva iriam cair, Deus não sabia com antecedência que determinadas catástrofes haveriam de acontecer, porque Deus não conhece o futuro, o futuro está em construção. Então, Deus não pode ser responsabilizado pelo mal. O mal é resultado das ações humanas e das escolhas humanas. Deus não pode nem prevê-las e muito menos impedi-las. Então, essa resposta chamada de teísmo aberto ou teologia relacional, ela é compatível com o cristianismo? Ela está correta? Podemos aceitar isso? Na minha opinião, não. É totalmente incompatível, porque na tentativa de justificar Deus, de justificar a justiça de Deus, acaba rebaixando Deus, diminuindo sua sabedoria, sua soberania, seu conhecimento, seu poder. E, de certo modo, não dando nenhuma garantia de que o futuro que Deus planejou, o novo céu e a nova terra, que é o fim, é o escatom, vem acontecer. Porque pode ser que nada disso aconteça, já que tudo está aberto, já que tudo é relacional. Então, não é uma solução bíblica, não é uma solução cristã. E eu diria que, além de rebaixar Deus, e eu concordo, professor Leandro, é incompatível com o próprio registro bíblico. Por exemplo, tem uma passagem muito conhecida dos cristãos, que é dificílima de ser explicada. É uma das, tem outras. Dificílima de ser explicada por qualquer pessoa que adote essa posição. Como, por exemplo, Jesus Cristo prevendo que Pedro não só trairia ele, mas quantas vezes o faria e que seria antes do galo cantar. Num teísmo aberto, ou teologia relacional, que nega que Deus sabe as nossas livres escolhas no futuro, seria dificílimo explicar. E eu já li as melhores explicações dos chamados teístas abertos, e ela simplesmente é fraca, porque ela não corresponde a um Deus que sabe todas as coisas antes mesmo dessas acontecerem. Salmo 139, tão querido nosso, ele sabe a palavra antes mesmo de chegar à boca. Ele conhece os meus pensamentos. Então, o conhecimento de Deus é muito maior do que esse colocado pelos teístas abertos. Algumas pessoas reagiriam ao que você está dizendo da seguinte maneira. Bem, então, se o mal existe por decreto de Deus, determinação de Deus, ou no mínimo Deus sabia que tudo isso ia acontecer, de que maneira então eu posso ser responsabilizado pelo mal que eu faço? E é uma boa pergunta. Como é que a gente pode responsabilizar as pessoas pelo mal que elas cometem, pelo erro que elas fazem, se no final isso havia sido decretado por Deus? É importante lembrar que a Bíblia não deixa Deus de fora de acontecimentos malignos, vamos dizer assim. Vamos pensar tanto em mal no sentido de catástrofes, de doenças, que a gente chama de mal físico, sofrimentos em geral, quanto de pecados, que são males morais. Deus não fica de fora dessas coisas. Nós poderemos citar exemplos. Isaías capítulo 10 é um texto clássico que fala que a Assíria seria levantada por Deus para castigar as nações e depois seria punida pela sua soberba, por achar que ela fazia isso pelo seu próprio poder. Eu falei da história de Pedro, Jesus Cristo antecipando o pecado de Pedro, dizendo que iria acontecer. Tem histórias no Antigo Testamento em que Deus fala que o filho de Davi deitaria-se com as mulheres de Davi depois dele. Quer dizer, Deus está não só adivinhando o futuro, Ele está dizendo que vai acontecer e em muitos casos Ele diz, eis que eu faço isso. Ele fala, eu levanto os caldeus para Abacuque. O próprio caso de Judas. Exato. O caso clássico do Novo Testamento. Ele diz em Isaías 45, Ele fala para o povo persa que entendia que tinha um Deus bom, um Deus mal, dizendo que Ele era o Criador de luz e de trevas. Ele cria o bem e o mal. Em que sentido Deus está ensinando isso? Ele está mostrando que quando o mal acontece, Deus não fica só assistindo. Então, a maioria dos crentes tem uma saída para essa questão, dizendo, não, Deus permite, Ele é soberano, mas Ele permite. Como se fosse só a Deus assistindo. Deus permitir alivia a responsabilidade dEle nessa questão do mal? A questão é o seguinte, não só não alivia, como não corresponde com o registro bíblico. Não estou dizendo que a palavra permissão não possa ser usada de maneira qualificada, mas que ela não explica o porquê que Deus se coloca à frente de acontecimentos assim. Ele fala que Ele vai fazer isto e vai fazer aquilo e fazer aquilo. Agora, a questão da responsabilidade. Quando a gente fala de mal moral, de nossas escolhas, é importante lembrar que Deus não nos torna responsáveis se nós somos autônomos, porque não existe autonomia na Bíblia. Não existe liberdade que seja totalmente separada do controle de Deus. Deus não é soberano só sobre algumas coisas, mas não sobre minhas escolhas. Deus é soberano sobre tudo, inclusive minhas escolhas. Então, a Bíblia nunca postula qualquer tipo de autonomia. Porém, ela fala que nós somos responsáveis, porque nós sempre agimos em conformidade com nossas escolhas. Professor Leandro, como é que eu consolaria uma mãe cujo filho foi assaltado e baleado e morto? Como é que eu chego para aquela mãe e digo assim, olha, isso aconteceu, Deus decretou isso, Deus determinou isso. Que tipo de consolo alguém que acredita que Deus é soberano e que tudo que acontece está dentro do controle dele? Como é que a gente consola uma pessoa a partir dessa perspectiva? O consolo não pode ir além da Bíblia, não pode, às custas da Bíblia, tentar consolar alguém. Eu acho que tem que tentar manter as duas coisas em harmonia, ou seja, todas as coisas foram decretadas por Deus, nada foge ao seu controle, ao seu conhecimento e à sua ordem. Mas também seguem, de uma maneira harmoniosa no plano de Deus, as escolhas humanas, as ações humanas, a responsabilidade humana. Então, não se pode, digamos assim, para tentar consolar, fazer que Deus seja o responsável pelas atitudes. Suponha que a própria pessoa pode ter culpa na sua morte, por uma atitude errada, equivocada. Eu entendo que nós não podemos abandonar sempre os dois aspectos bíblicos, que mostram tanto a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quanto a responsabilidade humana, as ações humanas, a liberdade humana dentro da sua natureza, dentro do seu agir livre, conforme a sua natureza. Precisa manter essas duas coisas. E eu diria que esse é o momento em que o Deus de toda a consolação entra em cena. 2 Coríntios 1 fala do Deus de toda a consolação, que nos consola para consolarmos outros. É importante a gente entender isso. Que existem desastres, que existem tragédias, que existem assassinatos nesse mundo, nós sabemos. Deus não diz que isso está acontecendo e Ele perdeu o controle. Ele é um Deus que nos consola agora, com vistas à esperança do porvir, mas nós podemos ter consolo agora. Porque quando o nosso coração está colocado em redenção futura, e plena em Jesus Cristo, as dores de agora são pequenas, diz Paulo a Romanos, comparado às coisas que Deus tem reservado para nós. Então é claro que esse consolo faz sentido quando as pessoas conhecem a Jesus Cristo, e encontram nele esperança para ter esse problema solucionado. Porque eu diria da seguinte maneira, para fechar, o problema do mal tem solução? Tem. Jesus Cristo tem a solução. Quando? No fim de todas as coisas. A melhor das respostas ao problema do mal, sem dúvida, é escatológica. É visando o fim. Por ora, nós aprendemos dessas coisas, e colocamos nossa esperança nessas coisas, e cremos nelas, para que nós tenhamos mais entendimento, e façamos sentido delas perto do fim, quando as coisas forem consumadas. De onde o mal se originou? Se Deus é Deus, se Ele é santo, se Ele é justo, se Ele é perfeito, se Ele ama a verdade, se Ele aborrece o pecado, odeia a injustiça, de onde vem o mal, professor Eber? É mais fácil nós respondermos, de onde vem o mal na esfera humana, porque a Bíblia é um livro que revela a história da humanidade, para seres humanos lerem e conhecerem. Então, nós temos mais detalhes sobre como é que o pecado entrou no mundo, e podemos falar, dentro de limitações, um pouco mais sobre isso. O que a gente tem pouquíssima evidência bíblica para falar, e normalmente é onde os cristãos têm mais curiosidade, é como é que o mal surge na esfera angelical. Como é que o mal surge com Satanás, a história de Lúcifer, queda, e os anjos caídos, a Bíblia fala disso, como é que isso acontece? Então, a Bíblia revela pouquíssimo, pouquíssimo sobre isso. E um princípio que eu tenho adotado, quando as pessoas levantam essa pergunta, é dizer assim, olha, nem toda a sua curiosidade vai ser satisfeita, porque Deus quer que a gente saiba apenas aquilo que a Bíblia nos revela. E não tem muita coisa sobre aquilo que você quer saber. Então, o que a gente pode falar, eu acho que é interessante nós falarmos, a Bíblia apresenta um ser que caiu por conta de orgulho, 1 Timóteo 3,6 fala da soberba, que foi a razão da queda do diabo. Você está falando de Satanás. Isso, do diabo. Fala de anjos caídos, o professor Leandro pode expandir nisso aí, mas não dá muitos detalhes sobre isso. A gente sabe que a criação de Deus toda foi boa, e que assim como Adão foi criado bom e caiu, nós entendemos que anjos foram criados bons e caíram. Como explicar isso? Aí entra nas dificuldades da teologia. Mas eu fecharia essa minha resposta dizendo que crentes não terão todas as suas curiosidades satisfeitas e que é importante a gente focar naquilo que a Bíblia destaca. Então, eu prefiro conversar sobre as coisas do mal na esfera humana. Porque na esfera angelical nós vamos dizer, ó, há muito pouco. Não sei o que o professor Leandro diria além disso. Eu creio que, a gente falou agora há pouco sobre o teísmo aberto, que é uma espécie de uma solução racional, uma tentativa de isentar Deus da responsabilidade, mas decepando a soberania de Deus, o poder e a onipotência de Deus. Por outro lado, também se faz isso, uma tentativa racional de explicar, dizendo que Deus é o autor, Deus é o Criador. Então, nesse sentido, Deus é uma resposta simplista. E que a Bíblia não dá desta maneira. Como foi dito anteriormente, o professor deixou isso claro de uma forma muito boa, nós não podemos isentar Deus de nada. Deus está envolvido em todas as coisas que acontecem. Não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Um pardal não cai em terra sem que Deus permita. Então, Deus está envolvido em todas as coisas, com sua soberania, com sua grandeza, com seu poder, com sua onipotência. Porém, é ir além da Bíblia, tentar dizer, tentar definir precisamente, sim, Deus criou o mal, sim, Deus é o autor do mal. Ou dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso, Deus simplesmente cruza os braços e deixa a coisa rolar. Parece ser uma atitude incompreensível a muitas pessoas, que querem ou ou a solução a isso ou aquilo, mas eu entendo que nós nos mantemos dentro do campo bíblico, quando nós fazemos isso, porque é isso que a Bíblia faz. Uma das acusações que é feita essa posição, é que a gente, então, se conforma em defender um círculo quadrado. Manter juntas duas posições que são, aparentemente, ou logicamente incompatíveis. Um Deus que é bom, justo, verdadeiro e santo, e por outro, a existência do mal no universo. Como é que a gente responde à acusação do círculo quadrado? Ou do quadrado redondo? Eu creio que não há contradição em sustentarmos a soberania divina e a liberdade de seres angelicais e humanos de fazerem o que querem fazer e fazerem o mal por espontânea vontade. Quando eles fazem, eles fazem porque querem. Porque querem, claro. A Bíblia nunca esconde isso. Inclusive, quando fala do pecado, em que ela revela muito mais claramente o pecado humano, por causa da comissão. Quando Adão e Eva caíram, eles caíram porque escolheram e porque quiseram ou porque Deus tinha decretado? Então, isso que é importante. Não é um ou outro. São as duas coisas. Sempre são as duas coisas. Biblicamente, quando... Vamos falar de algo que a gente sabe. Quando Pedro negou a Jesus Cristo, isso já estava decretado. Tanto é que Deus não adivinha futuro porque ele antevê. O futuro não existe. Ele faz acontecer porque ele escreve essa história. No entanto, Pedro fez por conta do seu temor de não querer se colocar a favor ou do lado de Jesus Cristo em meio àquela pressão toda. Então, o ponto é mostrar que não é um ou outro. E sustentar essas coisas não é contraditório. Há várias outras doutrinas bíblicas que podem parecer contraditórias, mas não são. A gente defende trindade, que são três pessoas em um só Deus. Duas naturezas. As duas naturezas de Jesus Cristo. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, o que parece incompatível. Mas é interessante, eu tenho dito isso onde eu tenho a oportunidade de ensinar, que nessas outras duas doutrinas, ninguém diz, Ah, isso é irracional. Nenhum evangélico típico diz, isso é irracional, não vou aceitar. A trindade é irracional. Ninguém diz isso. Não, o que pega é a questão da soberania divina e da liberdade humana. Por quê? Porque fere a gente. Porque as pessoas querem se polarizar, né? Ou entre uma e outra. E eu quero dizer o seguinte, por conta da liberdade, é que parece estar em jogo uma liberdade que as pessoas gostariam que fosse autônoma, isto é, sem Deus ter qualquer supervisão sobre isso, é que elas ficam então feridas. Então elas dizem, ah, eu não consigo sustentar essas duas coisas, são incompatíveis. Mas esses cristãos que normalmente falam isso, não chegam para mim e dizem assim, ah, eu não consigo sustentar que Jesus Cristo é Deus e homem. Elas são incompatíveis. Não, eles não têm problema com isso. Então o problema não é tanto de racionalidade, é porque fere um desejo, uma disposição nossa de defender o chamado livre-arbítrio. E uma pergunta dos nossos telespectadores que não querem calar a essa altura. E livre-arbítrio existe ou não? Então, isso é importante a gente conversar. E eu diria o seguinte, a Bíblia fala de liberdade para agirmos como nós quisermos, né? Como nós quisermos, sempre de acordo com quem nós somos interiormente, que é a nossa disposição. Então a Bíblia também diz que aquele que está acostumado a pecar não consegue livrar-se disso. Ela fala que aquele que tem o Espírito Santo de Deus é habilitado pelo Espírito a fazer aquilo que é santo. Então nós sempre agimos conforme a disposição do nosso interior. E por conta dessa resposta, a gente diria que o ser humano tem liberdade para agir livremente. O que ele não tem liberdade para fazer? Para agir contrariamente à sua natureza. Então, em teologia, a gente diz que só Adão, nesse sentido, ele foi singular, conseguiu ser santo interiormente e agir contrariamente à sua natureza. Mas todos nós hoje, que é crentes ou descrentes, sempre agimos em conformidade com a disposição do nosso coração. Isso é que é livre-arbítrio. Isso é liberdade. Isso é livre-agência. A gente normalmente chama de livre-agência. O que eu costumo dizer é que quando nós conversamos sobre liberdade humana, nós temos que definir os termos. Se alguém quiser dizer que livre-arbítrio é agir do jeito que eu quiser, então, todo mundo tem livre-arbítrio. Mas se livre-arbítrio é eu poder fazer algo contrário à minha natureza, então, não temos que ir agir. Não, não existiria o livre-arbítrio, então, né? Está certo. Professor Leandro, uma questão muito levantada com relação à origem do mal é que o mal tem origem naquele momento... Já foi tocado antes, mas eu queria explorar um pouco. O mal tem origem naquele momento em que Satanás... Na verdade, não era Satanás àquela altura, mas o anjo... O anjo. Lúcifer, talvez, usando da sua liberdade, ele resolve ser igual a Deus e, então, se volta contra Deus, tenta tomar o controle do universo e Deus o castiga. E que as passagens usadas para isso, e elas geralmente são usadas como base para defender essa teoria da origem do mal, é o livro do profeta Isaías 14 e Ezequiel 28, que falam respectivamente... O rei de Babilônia, no 14, e depois o rei de Tiro, né? E ali, lendo aquelas duas profecias, de como aqueles reis se exaltaram e se engrandeceram e quiseram passar dos seus limites, dá a impressão de que a referência é além da pessoa humana dos reis. É claro isso? Nós podemos usar Isaías 14 e Ezequiel 28 como sendo uma descrição da queda de Satanás e, portanto, da origem do mal na história humana? Na minha opinião, diretamente, não. Inclusive, é da passagem de Isaías 14 que vem a palavra Lúcifer, né? Como caíste do céu, ó, estrela da manhã, filho da alva. Não aparece no hebraico a palavra Lúcifer. Ela é uma tradução do latim. O latim usou a palavra Lúcifer para traduzir estrela da alva, né? E por isso que se pensa que o nome de Satanás seja Lúcifer. Mas a Bíblia não fala isso. Isso vem do latim. É uma tradução feita por Jerônimo. Se Satanás tem nome, é Satanás. São títulos, na verdade. Eu penso que, prioritariamente, Isaías 14 e Ezequiel 28 estão descrevendo a soberba e a queda daqueles dois reis, Babilônia e Tiro. No entanto, em algum ponto, isso parece ultrapassar mesmo o que se pode aplicar a um homem, a um ser humano. Então, eu vejo esses dois personagens, o rei de Babilônia e o rei de Tiro, como uma espécie de tipo de Satanás. Eles são representantes. Em alguma medida, eles espelham as intenções perversas de Satanás. Então, esses textos, em alguma medida, podem estar fazendo menção à queda moral de Satanás. Que, no meu entendimento, deve ter acontecido entre Gênesis 1, 31 e Gênesis 3. Porque você finaliza o capítulo dizendo que Deus viu que tudo era muito bom. Muito bom. Então, parece não haver ainda ali, né? A próxima cena é a serpente no jardim. Exatamente. Então, em algum momento, entre esses dois atos, há essa queda de Satanás. A queda moral, a queda que se torna um ser pecaminoso, um ser pecador. E aí, logicamente, isso eu penso, é uma primeira exposição, tem alguma coisa a ver com o ser humano que Deus criou, a imagem e semelhança de Deus. Caminhando para a última pergunta. O problema do mal é um problema só do cristianismo, doutor Weber? Eu creio que não. E eu digo por quê. Todas as pessoas... Os evolucionistas e os ateus também têm problema para explicar o mal? Claro que têm. Vou dar um exemplo. Eles podem explicar que as coisas acontecem por mera força da natureza. O problema é que eles têm problema... Os apologetas falam que a gente facilmente vira a mesa dizendo que eles têm o problema do bem. Se os evolucionistas explicam como as coisas são, eles não têm como explicar como as coisas devem ser. Filosoficamente, há um problema insolúvel. Você não consegue ir do ser para o dever. Isso é conhecido na história da filosofia. E os naturalistas, então, eles não têm condições de colocar isso. Os evolucionistas... Por quê? Porque eles podem querer descrever como as coisas são, mas eles não têm padrão de moralidade. Então, uma das áreas mais fracas da cosmovisão deles, da perspectiva de vida, é mostrar qual é o fundamento da moralidade. Então, olha que curioso. E, inconsistentemente, eles usam os padrões cristãos de bem e mal para acusar o Deus de ser mal e, portanto, inexistente ou não ser bom. Então, eles usam capital emprestado, a gente diria. Eles tomam algo que é do cristianismo, entendimento de bem e mal, para aplicar o que, na verdade, não tem fundamento na própria perspectiva deles. Agora, eles têm que falar alguma coisa para quem está sofrendo. Então, é um problema para todo mundo. Todo mundo tem que explicar algumas coisas. E olha que interessante, vou dar duas respostas rápidas. Tem aqueles que negam a existência do mal. São aquelas, normalmente, aquelas filosofias, religiões orientais que falam que mal é ilusão. Como o budismo, por exemplo. Exatamente. Então, o zen budismo, ele vai colocar essa ideia de ilusão e você tem que superar o que é bastante... denigre bastante o ser humano. Vou dizer como. Imagina falar para uma mãe que acabou de perder um filho, assassinado, como a gente colocou isso, dizendo assim, olha, essa sua dor é ilusória. Por que ela é bastante... Ela denigre a mãe? Porque ela está dizendo que o amor que a mãe tem pelo filho e, portanto, a dor, ela é proporcional ao amor. Se a dor é ilusória, então o amor tem que ser ilusório. Não pode haver apego àqueles que nós temos mais próximos de nós. Então, é um problema seríssimo você falar do mal como ilusão. Ou você colocar como Deus não sendo bondoso. E assim por diante. Então, é um problema para todo mundo. O cristianismo tem a revelação do próprio Deus, do próprio Deus, a revelação do próprio Deus, sobre como é que a gente crê nessas coisas, ainda que elas nos pareçam confusas. Tá certo. Eu diria que tem essa solução final para o mal. O cristianismo tem isso. Agora, a origem em si, embora nós tenhamos muitas coisas reveladas na Bíblia, em última instância, a gente não deve ter medo de dizer que é um mistério de Deus. Sim, verdade. Faz parte da sua grande soberania, do seu poder, e que nós não temos condições de penetrar totalmente nesse mistério. Mas uma certeza que nós temos é que um dia Jesus Cristo triunfará sobre todo o mal. E que a sua glória e o seu reino se estenderão sobre toda a terra. E que o estado eterno, glorioso, do bem, haverá de ser estabelecido no nosso planeta e no cosmos. Essa é a nossa esperança e essa é a mensagem que nós trazemos para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.